Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje em dia está meio dobrado O pessoal acabou de sair E marquei o Petrolinho A Catedral Por trás dos prédios Vida o fogo Então já vai deixando o seu joinha E quem é novo no canal A Catedral É nascer A Catedral 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 A Catedral